Vamos só na influsão agora. Gente, o Fluminense venceu, vocês viram 4x0, um jogaço do Fluminense. O Fluminense jogou muito bem, levou só um chute a gol logo no início do jogo, depois mandou na partida. Os gols foram marcados então por German Cano, Samuel Xavier, John Arias e o Michel Araújo. O interessante é que um gol de cada nacionalidade, né? Cada jogador de um lugar do mundo diferente. O Cano Aventino, Samuel Xavier brasileiro, John Arias colombiano e o Michel Araújo uruguaio. Então um gol de cada local. Bom, continuando, o Fluminense está a 9 pontos do líder Palmeiras. O Palmeiras também venceu na rodada contra o Atlético Mineiro. Então a pontuação de distância se mantém. Então a dificuldade até o final do campeonato é mais ou menos parecida. Por outro lado, dentro do G4 o Fluminense vai se consolidando, né? Já abriu 6 pontos do Flamengo. O Flamengo é o primeiro time fora desse G4 agora, o quinto colocado. Então o Fluminense vai cada vez mais próximo de garantir uma vaga direta aí na Libertadores, já na fase de grupos. Bom, em relação a isso, marca importante para o Germancano. O Germancano, como o GV tinha dito ontem aqui no programa, chegou a 34 gols marcados na temporada. Igualando a marca do Fred de 2011. O Fred tinha feito 34 gols naquela temporada. E desde 2001, apenas dois jogadores ultrapassaram essa marca. O Magno Alves em 2002, com 39 gols na temporada. E o Washington em 2008, com 37 gols. Então o Germancano ainda tem aí alguns jogos pela frente para, quem sabe, alcançar essas próximas marcas. Para bater quarentinho, acho que ele consegue ainda nesta temporada, né? Ganharia do Magno Alves e do Washington, coração valente. Obrigado. A chance é enorme, né, gente? A chance é enorme. A gente está falando do Cano, a chance é enorme. Faltam 10 rodadas, Thiago, isso? Faltam... 10 rodadas. É, tomando para a 29ª, 10 rodadas. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Foi isso. 10 rodadas. É, em 10 jogos ele precisa fazer, então, 6 gols.